Seguinte, Atacos, eu tenho uma notícia não tão legal aqui pra vocês Que, infelizmente, alguns vão ficar bravos e outros vão ficar felizes, tá ligado? Eu fiquei meio triste, mas ao mesmo tempo vou estar um pouco infeliz Porque é o seguinte, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o like nesse vídeo Que vai me ajudar demais mesmo, beleza? Então, explode o botão desse like, vamos bater a média de 3 mil likes Lembrando que eu já soltei outros vídeos no canal, beleza? É dar uma olhada lá, se você estiver vendo a tarde esse vídeo Enfim, vambora, gente A notícia que eu tenho aqui pra vocês é que é que o jogo vai ser resetado Isso mesmo, foi já anunciado já no Discord O jogo vai sair do pré-alfa, vai pro alfa e ele vai ser resetado Por isso que eu não estava trazendo o vídeo pra vocês Por isso que eu não estava upando e eu meio que ia esperar vir esse reset Mas eu pensei, pô, a galera tá perguntando Cadê Nanatos Notaizai? Cadê? Cadê? E eu fiquei tipo, ah, mano, vou ter que avisar pra eles a triste notícia Vou ter que falar pra eles o que tá acontecendo Vou ter que falar pra eles o porquê que eu não tô upando mais O porquê que eu fiquei fraco, né? Querendo ou não, parei aqui num level fraco Muita galera já conseguiu me passar Mas, tipo, teve um motivo pra eu estar fazendo isso, tá ligado? Eu tive que fazer isso Porque eu não sei vocês, mano É igual aconteceu lá no Google Saiu a notícia que ia resetar? Eu meio que fiquei triste já Porque é tão chato quando você fica, tipo, se esforçando pra caramba E aí os caras vão lá e resetam, tá ligado? É chato pra caramba isso, mano Mas, infelizmente, reset tem que ser feito Então eu entendo também o lado dos caras que criam jogos, tá ligado? Mas agora o que eu tenho que fazer aqui é explorar Eu fiquei feliz também ao mesmo tempo Que agora é uma notícia boa Até que não vai ter só notícia ruim, tá ligado? Então, saca só A notícia boa é que o jogo vai ter coisas novas Vai vir a raça dos deuses Então isso vai ser legal pra caramba E vai vir coisas novas pra gente estar upando Então o Alpha não vai ser tão ruim assim Começar do zero Porque vai ter muita coisa nova pra gente estar fazendo E vai ter chance que as pessoas que começaram a jogar agora Que estão fraquinhas ainda Ficarem fortes, tá ligado? Junto com os caras que já estão OP E não deixam a gente estar upando, tá ligado? Então esse é um dos meios interessantes aí Que vai ter aqui no jogo, tá ligado? E eu fiquei feliz com essa notícia E essa espada aqui, mano Que é tipo um easter egg que não dá pra pegar Uma doida, né? Mas já peguei a espada do You Thunder Porém eu não sei porque eu não uso ela Eu vou até mostrar aqui pra vocês inventarem Pra vocês acharem que eu não tô maluco Não tô zoando vocês Aqui, ó Vou até usar ela dessa vez Vou até usar a espada do You Tano É que eu meio que não gosto de usar a espada Eu tinha que comprar a lança, tá ligado? Vai ficar da hora Enfim Vamos estar vindo aqui, ó E o pano aqui Aqui é um bom lugar pra tomar o pano Aqui é bom Aqui é bom Vamos lá Esse tempo atrás eu tava meio bugado, gente Aí meio que você ficava fazendo infinito Infinito não Ficava tipo se mandando muito, 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 muito monstro Um em cima do outro Tipo Era um monte, tá ligado? Era uma engraçada Era legal Era legal Era bom ao mesmo tempo Porque daí você opava bastante Mas né Mas né Agora não tá acontecendo isso não Se eu vim aqui com o Rendão Eu já vou eliminar o... O Redstone lá Pra ganhar já aquele XPzinho Eu gosto de vim aqui com fada É Eu também não gosto Eu amo quando minha fada não solta skill É esse... Ó, soltou Esse é um dos bug meio chatos com você no jogo, né? Espero que no pré-alpha Eles tenham arrumado esse vídeo Porque eles ficaram sem, tipo, atualizar o jogo Porém eles continuaram fazendo os bagulhos no jogo, tá ligado? Então, vamos torcer que a maioria dos bug não esteja mais pegando, tá ligado? Tipo, esteja... Ih, rapaz Eliminei o cara sem querer aqui Eu acho Não, não eliminei não Acho que foi eu do maluco Espero que não tenha sido eu Se foi eu... Desculpe, não fiz por querer Enfim Vamos lá E vocês aí, gente O que vocês acham dessa notícia? Uma notícia triste? Uma notícia feliz? O que vocês comentem com o cara que eu soube? Vocês vão continuar jogando? Tem gente que falou que não vai jogar mais Tem gente que falou que não vai mais jogar Tem gente que... Não sei se o cara me atacou por querer Ou foi porque ele foi atacar o bicho É, acho que foi sem querer, tá ligado? Se ele me atacar de novo, aí... Aí vimos que não foi sem querer, né? Então eu vou pra cima desse cara Porque ele só tem... Em magia, só Que ele me deu um soco no tirador de dano E eu tenho em tudo Vamos lá Eu tenho que destruir meus pontos também, né? Na verdade Vamos lá, vamos lá Deixa eu virar aqui Beleza Vamos simbora Oh, não sei pra quem é que atacar, mano Eu tava o pandinho tranquilão lá, mano Felizão, não atrapalhando ninguém Aí o cara vem Nossa, só esse cara parece ser forte A maior velocidade dele Ele é muito rápido, mano Olha isso Ele ia ser level máximo já É, isso é problema, mano Muita gente ficou mais forte que eu, tá ligado? Mas não tem problema Ah, não, não ligo Eu sabia que ia acontecer Mas eu fiz isso porque, meu Eu não queria, tá ligado? Eu pegar level máximo Mostrar pra vocês Aí eu jogar resetado Aí eu perco tudo Aí eu fico, tipo Beleza, e aí? E não vai ter nada de novo pra mim, né? Ah, tá Level mil e pouco vai ser o novo Mas, meu Deixa eu falar Vou guardar os meus esforços, tá ligado? Pra estar upando Quando o jogo vir pro alfa Tá, daí quando sair do alfa Quando vir pro original Vai ser Não Aí se eles resetarem de novo Aí é sacanagem Não Aí é muita sacanagem, tá ligado? Eu penso assim Ou você reseta uma vez só Não reseta mais Ou você não reseta Até sair definitivamente O jogo completo, tá ligado? Eu penso isso Mas, né? O jogo é dos caras E os caras falam que vai resetar no alfa Espero que no jogo Quando sair o jogo completo Eles não vem com essa de resetar de novo, não Porque daí O negócio vai ficar louco E o que que é isso? O que que é isso aqui? Um easter egg? O que que é isso? Eu sei que tem uns easter eggs pelo mapa Mas eu nunca achei Tipo assim Algumas coisas eu achei Obviamente, né? Tipo, como aqui Na rística Como chover mais do que tem aqui É... Meu Deus! Como todos esses bandidos Muito doidos Que? Tem um monte, mano Tem um monte de bandido Muito louco ali Que doideira É... Tá É... O easter egg, né, gente? O easter egg São os bandidos equilibristas Que piada horrível Deixa eu ver que... É... Mas tinha... Mas... Acredito eu que tinha mais um por aqui Que ficava, tipo, encostado numa escadinha Aí ficava bem aqui, ó Uai... Tiraram Era uma caveira Quem lembra? Eu mostrei até em vídeo isso Tiraram, eu acho, esse easter egg Tudo bem, né? Os caras sabem o que faz Enfim Deixa eu continuar aqui Porque eu quero ver se tem mais alguma coisa pelo mapa, tá ligado? Eu acho que não tem mais coisa nova pelo mapa, não Acho que realmente eles vão estar resetando o jogo E lá eles vão estar que... Sei lá Colocando o jogo completo Colocando... Eu sei que vai ter coisa nova E isso Pular é uma notícia boa Vai ter coisa nova, tá ligado? Só os clãs dos deuses Mas só pensar que eu não tirar nem o clã dos demon Magia dos deuses Vai ser, tipo... Mais impossível pra mim Mas tudo bem, né? Tudo bem Ó, combinar os bandidos É bom fazer missãozinha assim pra quem é level baixo Até pra mim é bom pra pensar Porque é a missão rápida que tá fazendo E ninguém atrapalha, tá ligado? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Beleza? Vem aqui, toma Ó, esse aqui é rapidão Se for só assim, rapidão Toma, quatro Já elimino os cinco aqui, ó Toma, 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 toma Será que tem que... Acho que ele normalmente tem que eliminar o chefe dos bandidos também Normalmente Não, esse não precisou Tudo bem então, né? Não precisou É com esse aqui que precisa, né? Deixa eu pegar aqui A missão do Jack A missão do Jack dá quanto? Lá dá oitocentos Esse aqui dá novecentos Tipo... Dá dois mil É, tá bem mais Tipo, bem mais Vale a pena Só que é vinte bandidos também, né? Não sei pra que ser tudo isso, mano Podia ser menos Tipo, sei lá Dez Dez Porque tem que eliminar o chefão ali Então, crendo ou não Ia ser melhor Eu preciso, eu acho que ser melhor Ou só três, mano É, só pra galera farmar O jogo vai ser resetado mesmo, mano? O que que tem? Não vai mudar nada E eu penso assim Mas tudo bem, né? Vem que eles podem deixar todo mundo level ao máximo Já que o jogo vai ser resetado Pra todo mundo ver qual que é a força De cada personagem, tá ligado? Do máximo E aí eles resetavam, mano Pô, essa é uma ideia legal, né? Mas pena que eles não vão fazer isso Pena que aí só tá apenas iludido Nosso jeito brasileiro de ser Infelizmente Infelizmente Mas otakus Essa é uma triste notícia Infeliz notícia pra algum Isso que eu queria dar Eu tava pensando se eu ia falar ou não sobre isso Não é pra si, mano A galera vai achar que eu não tô mais gravando A natural tá exato de preguiça, tá ligado? Mas é isso, mano Igual o Rogol lá Que a galera acha que eu não gravo de preguiça, mano Porque, sei lá, mano Tô meio desanimado com o jogo, tá ligado? Tô esperando a lançar a nova Gaguna do Tatara Mas eu em breve acho que vai estar lançando Ih, vambora E gente, qual personagem favorito de vocês tem na Natsu, mano? Todo mundo tem uma personagem favorita O meu é Skylar Né Eu sei que alguns vão falar que é modinha Tudo isso Mas eu gostei dele, tá ligado? Não sei se é porque ele é tipo Um pecado do leão Pecado do orgulho E tipo, meu signo é do leão Talvez seja isso Ou porque eu sou um pouco orgulhoso Talvez seja isso também Ou porque eu gostei muito do tipo do cara Eu não sei Eu não sou muito de ir por coisa tipo de fanboy, tá ligado? Essas coisas Eu vou quando eu gosto de personagem mesmo Eu gosto de personagem, eu gosto, tá ligado? Mas infelizmente isso Eu acabo gostando dos personagens Que todo mundo acha que é fanboy E eu não sei porquê Mas tudo bem Eu gosto É mais ou menos isso E vocês, tem esses mesmos problemas, meu? Tem esses mesmos problemas Com galerinha, amigo seu A gente tava falando que você é fã do carinho Só porque ele é... Todo mundo gosta dele E ele é tipo de fanboy Comenta aí o que eu quero saber, mano Porque isso é injusto Acho que não tem nada a ver essa parada, tá ligado? Se o cara gosta, gosta, meu E se ele gosta só porque a maioria gosta Pô, o problema é dele Eu penso assim, tá ligado, gente? Mas, enfim Cada um tem essas ideias, maluco Beleza? Deixa eu quase completar a missãozinha aqui Toma, toma Ok Eu tinha que formar muito dinheiro Bem que eu quis pedir dar mais dinheiro, tá ligado? Deu muito pouquinho Isso é chato Mas olha, galera Como rapidinho Até que é rápido pra upar, tá ligado? Vou retornar aqui, eu tomo E aí Não E aí Ah, tá, tá E aí Mas não Mas não Mas não tinha que ele virar o... O líder dos bandidos Ok Eu lembro Bom, então eu vou eliminar ele aqui Vou eliminar eu mesmo Eu mesmo vou fazer essa coisa E vou eliminar ele Beleza, vai embora, rapaz Vai embora Ó o outro rei fada Mas eu sou o único Eu sou o único rei fada Deixa eu ver o que esse cara ainda tá falando aqui Vou mandar um salve aqui E aí, querido Salve pro Curito Salve pro Lucas Salve pro Naruto É nóis, mano É salve Mandar um salve pros caras aqui Dá aquele salve pra quem tá jogando com nós, tá ligado? Porque são caras da hora Que tão jogando aqui E eu sempre faço isso, galera No final ou no começo do vídeo Eu sempre dou uma paladinha Pra aqueles caras que não ficam fodendo Não ficam me matando E daí É legal, tá ligado? Esses caras são muito legais Mas enfim Muito obrigado mesmo, tá? Que se você assistiu até aqui Não esqueça de deixar o like nesse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo De Nanato no Taizai Assim que ele resetar Tchau Tchau